A Música de Abertura Coloca as duas mãos para a frente, fecha os dois braços, vira, coloca o corpo para lá, vira, chuta. Vamos lá todo mundo, bem devagar. Uma, duas, meia, já. Frente, juntou, virou, rodou para o lado, voltou, chutou. Ok? Então, depois que você chuta aqui, coloca a perna para trás, esquerda na frente, vira o corpo pisando para a direita. Virou, baixo e volta. Ok? Vamos lá todo mundo. Uma, duas, meia, já. Um, dois, pisou, um, dois. Ok? Pronto. Depois que você fez esse, último movimento aqui, coloca os braços cruzados com a perna para trás, desfaz os braços, abre pouca perna, curvando o corpo. Vamos lá todo mundo. Uma, na hora de cruzar os braços. Uma, duas, meia, já. Pisou, abriu, desceu. Pronto. Nós terminamos aqui. Quando você agacha o corpo, você vai virar o corpo do lado esquerdo, desfazer, subir os braços, desceu os braços, braço direito, voltou. Mata o corpo. Uma, duas, meia, já. Virou o corpo, fez, subiu, desceu, do lado, voltou. Vamos fazer tudo do começo para que você possa acompanhar. Vamos lá. Uma, duas, abro o corpo, as pernas do corpo. Uma, duas, meia, já. Frente, virou. Do lado, chutou. Traz, frente, pisa. Bate. Um, dois, três. Do lado, para cima, direita, direita, um, dois. Ok? Depois que você faz esse movimento aqui, ó, juntou as duas pernas, vai mexer a sua perna esquerda e afastar. Ok? Vamos lá, gente. Uma, duas, meia, já. Direita, juntou, esquerda, e para lá. Certo? Pronto. Quando concluir esse último passo aqui, você vai andar para frente, ó. Um, dois, e dá um pulinho. Ok? Vamos lá. Tá? Uma, duas, meia, já. Já a perna, pulou, voltou. Um, dois, três. Depois que você fez, um, dois, três, você vai fazer esse movimento aqui, ó. Perna para trás, fechando os dois braços. Volta, coloca as duas mãos para frente. Ok? Vamos lá. Uma, duas, meia, já. Vai, vamos frente. Se está com os dois braços aqui, ó, você vai abrir. Isso aqui, ó, você vai abrir, fechar, voltar o corpo, trocar de perna. Vamos lá, todo mundo. Uma, duas, meia, já. Abriu, puxou, voltou o corpo, depois o pé. Certo? Pronto. Depois que você subiu a sua perna aqui, ó, junta as duas mãos, olha para o lado, bate na perna, arrasta na outra. Certo? As duas mãos aqui, olha para o lado, volta, bate a perna, descida. Ok? Vamos lá, todo mundo. Levanta um pouco a perna aí. Então, as duas mãos. Uma, duas, meia, já. Olhou, voltou, bateu. Pronto. Nós estamos nessa posição aqui, ó. Faz para o lado direito, para o lado esquerdo. Sobre as duas mãos. Vamos lá, gente. Uma, duas, meia, já. Direito, esquerdo, voltou. Nós vamos voltar tudo do começo até o final para que você possa acompanhar. Certo? Vamos lá. Ainda com a perna fechada, abre o corpo aí. Uma, duas, meia, já. Um, dois, três, virou, voltou. Sai, vem, virou. Bateu. Um, dois, três. Direito, subiu, para o lado direito. Voltou, já. Tinha a perna, empurrou, voltou. Um, dois, três. Para trás, para frente. Um, dois. Voltou, voltou. Do lado, aqui. Um, dois, três. Certo? Agora nós vamos fazer tudo do começo, certo? Você repita quantas vezes for preciso. Vamos fazer com a música, para que você possa acompanhar o ritmo. Vamos lá, gente. Pode soltar o som. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.